Ah, já sabia que ia ser isso, meu! Olá, sou o Pedro de Abreu, tenho 26 anos, sou patrocinado pela Nomad Skateboards, Metralha Worldwide, Braga Skate, Skill Skateboarding, E-Skateboarding e Nhanhana Skatewalks. Este spot é especial para mim porque foi aqui onde aprendi a ganhar controle nas manobras e acho que se não tivesse um spot desse perto de mim, nunca iria chegar a fazer o que consigo fazer hoje. Tenho andado a gravar para uma parte, independente, até agora. Espero terminá-la num prazo de um mês ou dois, no máximo, e para começar a gravar outro. O que é o que é o Skateboard? Normalmente, tipo, quando skatas sozinho, aqui eu costumo andar várias vezes sozinho, pelo menos sozinho no sentido de skaters, até costumo ter aqui a companhia de um scooter e de um biker, mas andar sozinho é um caminho para tu andares bem, sem depender, sem provares nada a ninguém. E acho que, pá, é uma batalha, não o faço porque quero, mas é como o é, temos que saber lidar. Ultimamente, tenho visto muito a parte do P-Rod, Me, Myself and I, porque acho que aquela foi uma parte, tipo, que me marcou, tipo, desmiúdo, e agora entendo mais tarde porque é que me marcou tanto. Na atualidade, tenho visto as cenas do Miles, estou atento ao que sai do E-Disarm, e é isso. Não tenho, assim, nenhuma parte favorita, gostei da última dos Horos. Quando entrei na Edge, eu não estava à espera de entrar na Edge. Não tinha sequer noção que era possível entrar na Edge. Foi uma agradável surpresa, tanto porque quando era miúdo já gostava da Edge, já me identificava muito com o que via em termos de imagem relativamente à Edge, e mais tarde para me fazer parte, tipo, de uma marca assim, que eu sempre me identifiquei muito, é satisfatório e sinto-me completo, sinto-me, sinto-me, sinto-me que me identifico com a marca, como a marca se identifica comigo também. Eu costumo dizer, tipo, andem de skate até não conseguirem fechar os olhos, ou andem de skate até não conseguirem vos ignorar, tipo, e andem de skate para vocês, vocês têm que andar de skate. Se querem ser bons, primeiro têm que ser bons para vocês, não tentem provar nada a ninguém, e é isso, tipo, foquem-se em ficar bons, que as coisas aparecem, e é isso, tudo bem por acréscimo. Agora sim! Tchau! 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 Obrigado.